Olá, meus amores! Sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou te dar 3 dicas para aumentar suas vendas de geladinho gourmet. Se você ainda não sabe, essa semana a gente está tendo uma série muito especial de vídeo. Serão vídeos todos os dias durante essa semana. E para finalizar, no domingo nós teremos uma super live para vocês tirarem todas as suas dúvidas. Então já verifica aí se o sininho está ativado para você não perder nada. E para quem não viu, no vídeo de ontem eu ensinei vocês a fazerem um delicioso geladinho gourmet sabor pudim. Essa receita está imperdível. Se você não viu, volta aí no vídeo anterior e vai conferir que eu tenho certeza que vocês vão amar. No vídeo de hoje eu preparei 3 dicas incríveis que vão te ajudar a vender mais geladinho gourmet. E essas dicas também vão te ajudar a não ter experiências negativas na hora de vender o seu produto. E com essas dicas eu quero te motivar a continuar suas vendas e motivar você também que quer iniciar nesse mercado que tem crescido cada vez mais. Depois que entrei nesse mercado eu tenho alcançado resultados incríveis e também tenho alcançado muitos objetivos. Mas para mim o melhor deles, sem dúvida, é poder trabalhar de casa, dando atenção na minha família, fazendo o que eu gosto. E a primeira dica que eu quero dar para vocês aí que já trabalham com a venda de geladinhos gourmet ou você também que quer iniciar é você vender em frente a escolas particulares. E por que escolas particulares e não escolas públicas? Geralmente os alunos ali da escola particular, os pais já costumam dar ali um dinheiro para eles poder comprar um lanche, né? Quanto isso na escola pública os alunos já tem lanche lá. Então a maioria não leva dinheiro para comprar o lanche. Então se você ficar ali em frente a escola particular, as chances de você vender aumentam em muito porque a maioria dos alunos, crianças, adolescentes, jovens, eles já vão ali com dinheiro para comprar o lanche. Então se você estiver lá em frente a escola vendendo geladinho gourmet, claro, de boa qualidade, né gente? Porque se você não vender uma coisa de qualidade, o cliente vai comprar apenas uma vez e não vai querer mais. Então você fica ali em frente a escola, vai vender um produto de qualidade e conforme as pessoas vão comprando ali, os alunos vão comprando, se eles realmente gostarem do seu produto, você vai gerar ali uma boa clientela. E o bom de vender em frente a escola é que você alcança um público muito grande, porque você alcança os alunos, os professores, os pais que vão lá buscar os alunos. Então realmente é muito vantajoso vender em frente a escola. E o horário que eu recomendo vocês venderem ali em frente a escola é de 11h30 até 1h30. Porque nesse horário você consegue pegar os alunos que estão saindo ali da parte da manhã e também os alunos que estão entrando, que estudam à tarde. Então esse horário é perfeito para você alcançar um bom público. E para vender ali em frente a escola você vai investir ali numa caixa de isopor ou numa caixa térmica e você pode adesivar lá na frente, né, colocar ali dindim gourmet. E pode fazer um cardápiozinho com sabores que você vai trabalhar, que assim fica mais fácil. Na hora que a pessoa chegar ali para comprar o geladinho você já dá o cardápio e ela já escolhe. Para você não ter que ficar falando toda hora e nem ficar abrindo a caixa de isopor, né, ou a caixa térmica, porque isso vai fazer com que o seu geladinho derreta mais rápido. Então essa dica é muito importante. E para você que tem dúvidas sobre como é vender em frente a escola, locais públicos, se precisa de autorização ou não, como você vai armazenar esse geladinho para ele não derreter rápido, eu criei um método onde eu vou te ensinar a tirar essas dúvidas que você tem, além de outras dicas também. Vou te ensinar diversas receitas dos sabores mais queridinhos dos clientes. Vou te ensinar como divulgar o seu produto. Quais são as melhores marcas para você iniciar e não passar por dores de cabeça aí no começo do seu negócio? Nesse curso eu reuni as minhas melhores dicas, melhores receitas, além de tudo o que você precisa saber para iniciar do zero a venda de geladinhos gourmet. E a segunda dica é você vender ali em frente ao shopping, no horário de pico e no final de semana. E tem que ser em frente ao shopping, tá gente, porque você não pode entrar para vender geladinho lá no shopping, senão segurança vão te expulsar. Então, você vai ficar ali em frente ao shopping, no horário de pico, tá, no final de semana, ali você vai alcançar muitas pessoas. Você investe na divulgação, como eu falei, compra em uma caixa térmica de isopor ou de plástico, você vai adesivar ela ali bonitinho, vai criar um cardápio tudo certinho e vai divulgar o seu produto. Pode ter certeza que suas vendas vão bombar. Lembrando sempre que o essencial, você precisa ter um produto de qualidade, porque se o seu produto for de qualidade, você vai conquistar os seus clientes e eles vão comprar mais. Não adianta fazer um produto ali de qualquer jeito, que o cliente vai comprar uma vez e depois não vai mais querer comprar. Então, invista aí na sua produção e faça geladinho gourmet de qualidade, faça um verdadeiro geladinho gourmet. E assim, você vai vender muito. Se você não tem vergonha de trabalhar na rua, você pode ganhar muito dinheiro vendendo nesses locais aí que eu falei pra vocês. E se você também tem vergonha, gente, deixa essa vergonha de lado, tá na hora de deixar essa vergonha de lado e comece a focar, porque realmente você vai ter resultados incríveis vendendo geladinho gourmet. E o horário pra você vender ali em frente ao shopping, eu recomendo que você venda no horário de almoço, que é um horário onde tem grande fluxo de gente. São pessoas chegando pra almoçar e pessoas saindo, que às vezes foi ali no shopping só realmente pra almoçar e tá voltando pra casa. Então, esse horário é o ideal pra você vender. Lembrando sempre, horário de pico, final de semana, tá bom? E a terceira e última dica é pra você que trabalha vendendo geladinhos apenas em casa, pra você que realmente não consegue sair, tem criança, não tem com quem deixar o seu filho pra poder sair e vender geladinho gourmet. Essa terceira dica é pra você e vai te ajudar muito. Com essa dica, tem pessoas aí vendendo mil geladinhos em apenas um mês. Então, a dica é, você vai entrar em grupos de Facebook, grupos de WhatsApp e vai divulgar o seu geladinho. E esses grupos, é interessante você procurar aí grupos da sua cidade e entrar nesses grupos pra divulgar o seu produto, tá bom? Pra divulgar, você precisa caprichar nas fotos. Geladinho, a maioria dos geladinhos fica bonito você tirar a foto dele descongelado ainda, a maioria, tá? Tem alguns que é melhor realmente você tirar a foto dele já congelado. Mas aí você vai ver, olha, esse geladinho aqui eu acho que ele fica mais bonito depois de congelado. Você tira a foto dele congelado, você pode partir ele ali no meio pro cliente conseguir ver ali de repente uma calda escorrendo. Então, capricha ali nessa foto, coloca o seu contato e fala que você trabalha vendendo geladinhos. Você pode vender por encomenda, que é uma ótima oportunidade também. Você consegue atender aí pessoas que fazem encomenda de doces pra aniversário, pra eventos. Você consegue ali vender um monte de geladinho de uma vez. Então, trabalhar com encomenda também é muito legal. E além de caprichar na foto ali na hora de divulgar que você vende geladinhos comer, você também precisa caprichar na legenda. Afinal, é ela que vai gerar desejo do cliente experimentar o seu geladinho. Então, não vai colocar lá apenas geladinho comer, dois reais, compre já o seu. Não, gente, capricha na legenda, faça o cliente sentir vontade de experimentar o seu geladinho. Vou dar aqui um exemplo rápido de legenda. Na hora de você colocar lá, por exemplo, se você vai vender o geladinho de ninho com óleo, você pode colocar, já provou essa sobremesa gelada deliciosa, super cremosa, que derrete na boca. Com a base sabor ninho e um recheio crocante de biscoito, esse sabor vai te surpreender. E aí, o que te deu mais vontade de provar o geladinho? Geladinho gourmet, dois reais, compre já o seu. Ou a legenda ali falando da base do geladinho, falando da cremosidade e da crocância. Com certeza, a segunda opção, né? Eu espero que você tenha gostado dessas dicas. O meu curso está recheado de dicas para você aumentar suas vendas e bombar aí no geladinho gourmet. Como prometido no vídeo de ontem, hoje eu vou mostrar para vocês aí no final desse vídeo o resultado do geladinho pudim congelado. Lembrando aí que nós teremos então vídeos todos os dias essa semana. E para finalizar, no domingo teremos uma live para tirar todas as suas dúvidas. No decorrer da semana eu vou divulgando mais sobre a live para vocês. Eu vou ficando por aqui, meus amores. Um beijo e até o próximo vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.